O nome dele é Xavasca Essa é a música do seu paredão, parceiro É o tal do da pala de peito Da pala de bunda Viaja na onda Aqui no bailão só tem mulherão Dando pala de peito e empinando o rabetão Aqui no bailão só tem mulherão Dando pala de peito e empinando o rabetão Vai mostrar o peitinho pra mim, empinando esse rabetão Vai mostrar o peitinho pra mim, empinando esse rabetão Ela dá pala de peito, de bunda, de peito Ela dá pala de peito, de bunda, de peito De bunda, ela fala de peito Vai, 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 vai Ela dá fala de peito, de bunda De peito, da pala, dedo, da pala, da pala Quero ver as coisinhas, quero ver Ela dá fala de peito, de bunda De peito, de bunda Vem no sonho, vem no sonho que eu quero empregar, velho Isso, mulher Oi Aqui no bailão, só tem mulherão Dando pala de peito e empinando o rabetão Vai mostrar o peito pra mim, empinando esse rabetão Vai mostrar o peito pra mim, empinando esse rabetão Ela dá fala de peito, da pala, de bunda De peito, de peito, de bunda De bunda, de peito De bunda, de peito De bunda, de peito Em braço, em braço, em braço, eu quero ver Ela dá fala de peito, de bunda De peito, de peito De bunda, 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 de peito Eu quero grube de ladrão, vambora Caralho Aqui no bailão, só tem mulherão Dando pala de peito e empinando o rabetão Aqui no bailão, só tem mulherão Vamos pala de peito, empinando o rabetão Vai mostrar o peito pra mim, empinando esse rabetão Vai mostrar o peito pra mim Vai, 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 vai Ela dá fala de peito, da pala, de peito De peito, de bunda, peito Peito, peito, bunda, peito Levanta, pai, levanta, levanta, levanta Vai Dá fala de peito De bunda, de peito De bunda Vira o soninho, já, veste Vira o soninho, rapidinho, vai Rapaz, isso também pregnavo, véi Rapaz, como é que o corpo fica parado? Não tem como, né, véi? Não tem como, né? Aí eu só vou puxar assim pro paredão Vai, ué Ela dá fala de peito, da pala, de bunda, peito Peito, peito Bunda, ela fala de peito De bunda, de peito De bunda, na pala, de peito De bunda, de peito De bunda, na pala, de peito Olha o soninho, vambora vai Caralho Aqui no bailão, só tem mulherão Tando pala de preto, empinando o rabidão Aqui no bailão, só tem mulherão Tando pala de preto, empinando o rabidão Vai mostrar o peito pra mim, empinando o rabidão Vai mostrar o peito pra mim, empinando o rabidão Ela dá sit twenty, da pala, de bunda, de peito De peito, de peito De bunda, de peito De bunda, de peito De bunda, peito De bomba Bala de peito De bomba De peito De bomba De peito Ela vai mostrar o peitinho pra mim Empir nesse rabetão Vai mostrar o peitinho da... Isso vira da pala, da pala Tem que dar pala, bebê da pala Empir nesse rabetão Xero que tá quente, quente, quente Vai, 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 vai Ela na bala de peito, 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 peito Na bala de peito, de bunda, de peito De bunda, de peito, de bunda De bunda, de peito, de bunda Na bala de peito, já foi O nome dele é Rick Véz Ele vai soltar o solinho Isso, pai As coisinhas, né, vô? Rapaz, o grave chega real no paredão, velho TikTok, negócio, negócio do passinho jogar pro lado Um jeito do menor Oh, essa é do TikTok Esse é o novo passinho Essa é do TikTok Esse é o novo passinho Desenrola Bate, joga de latim Desenrola Bate, joga de latim Desenrola Bate, joga de latim Joga, 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 joga de latim Vem no solinho Alô, meu som, Curirisson, Vinisson, Gelson, Popson Borracharia, velho Jones, Thiago Portela, Paredão Equipe Cajasson, Gonçalo Paredão, é o Paredão Aí, oi, desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bebê, bate, oi, joga de ladinho Joca, 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 ela, joca, ela, joca, oi Joca, 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 joga de ladinho Vó, meu, que parada, o corpo já tá balançando sozinho aqui, velho Joca, ela, joca, 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 oi Olha o swing, help, clica de ladrão, ló Essa é do Tik Tok, esse é o novo passinho Essa é, essa é, essa, essa, essa é Desenrola, pode, joga de ladinho Desenrola, pode, vai, 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 vai Joga, 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 joga de ladinho E braça, e braça, vai De ladinho Desenrola Bate Joga tira Desenrolou Bate Jogou Jogou Desenrolou Bate Jogou Oi Desenrolou Bate Rola em braço em braço Oi Joca, joca Joca, ela joca, joca Joca, ela joca, joca Joca, ela joca, joca De ladinho Joga, joga Joga Corpo de chuva Acho que ela tá balançando sozinho, velho Vai, 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 vai De ladinho Joga, joga Joga, ela joca, joca De ladinho Joga 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 De ladinho Joga 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 De ladinho Já foi Desenrola Bate É o bloco novo do menor É o bloco novo Venimitia 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 Aí ó Caralho Imagina aí que a sua bunda é o martelo Imagina aí que a sua bunda é o martelo Imagina aí que a sua bunda é o martelo Bate no prego Vai, 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 vai Bate no prego, no prego, no prego, no prego, no prego Imagina aí que a sua bunda é um martelo Bate no prego, no prego, no prego Eu não saio, eu não saio, eu não saio Imaginou bebê, imaginou? Imaginou que a sua bunda é um martelo? Sua bunda tem que bater no prego Fica de gota aí, fica de gota aí agachadinha Fica agachadinha, fica agachadinha Bate no prego, no prego, no prego, no prego, no prego Bate no prego, no prego, no prego Bate no prego, no prego, no prego Bate no prego Imagina aí que a sua bunda é um martelo Imagina aí que a sua bunda é um martelo Imagina aí que a sua bunda é um martelo, martelo, martelo Bate no prego, no prego, no prego, no prego A minha mina, ela é braba sim Bateu com a bunda em mim Bateu com a bunda em mim Ela surra de bunda Surra de bunda A minha mina porra Ela é brava sim Bateu com a bunda em mim Surra de bunda de bunda Surra de bunda De bunda É surra de bunda 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 É surra de bunda De bunda Bateu com a bunda em mim Surra de bunda 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 Cabelinho alinhado Bigode finim Balão na orelha Cabelinho aliado Bigode finim Vem no passinho Vem no passinho Dombrinho Vem no passinho Dombrinho Vem no passinho Dombrinho Vem no passinho Vem no passinho Vem no passinho Vem no passinho Dombrinho Vem no passinho 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 Tu só ouve a batida, tu só ouve a batida Tu só ouve a batida dentro do meu quarto Tu ouve a batida, é só das batida, é só das batida Poc, poc, vapo, vapo dentro da sua pire É Poc, é Vapo, é Vapo, é Poc É Poc, é Vapo, é Vapo, é Poc Dentro do meu quarto tu só ouve duas batida Poc, poc, vapo, vapo dentro da sua pire Poc, poc, vapo, vapo É Vapo, é Poc, é Poc, é Vapo, é Vapo É Vapo, é Poc, é Poc, é Poc, é Vapo, é Vapo É Poc, é Poc, é Vapo, é Vapo, Vapo Dentro do meu quarto tu só ouve duas batidas É só das batidas, viu, é só das batidas Dentro do meu quarto tu só ouve duas batidas Poc, poc, vapo, vapo dentro da sua pire Poc, poc, vapo, vapo dentro da sua pire É Poc, é Vapo, é Vapo, é Pok, é Poc, é Poc, é Poc, é Vapo Mostra aí mulher que tu é malvada Mostra aí mulher que tu é malvada Machuca minha piroca Senta com raiva Com raiva, senta com raiva Senta, senta, senta Ela, senta, ela, senta Senta com raiva Com raiva, senta com raiva Mostra aí mulher, que tu é malvada Machuca minha piroca com sua tcheca Machuca minha piroca com sua tcheca, apertada Senta com raiva, com raiva ela senta com raiva Com raiva ela senta, 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 com raiva Com raiva Ela senta Chavás Senta com raiva É o nome dele Vindo só ali Senta com raiva Viaje, viaje Apoia a vida Ó, tava casado e me separei Agora eu só quero putaria Tô no paredão E hoje é dia Hoje é dia de agonia Tô no paredão E hoje é dia Hoje é dia de agonia Tô solteiro Que se foda Empurra, empurra na tchaca louca Empurra, 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 empurra Tava casado e me separei, agora eu só quero putaria Tô no paredão e hoje é dia, hoje é dia de agonia Tô solteiro e se foda Empurra, empurra na tcheca louca Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Eu tô solteiro, tô solteiro Que se foda Empurra, empurra na tcheca louca Empurra na tcheca louca Empurra na tcheca louca Empurra na tcheca louca Chabasca, chabasca Ela tá movimentando jogando a pepeca pra cima e pra baixo Joga pro cria caralho Joga, 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 joga Todo final de semana lá no bairro é putaria Todo final de semana lá no bairro é putaria Ela não aguenta ver quando os cria Ela não aguenta ver quando passa aqueles cria Os cria, os cria Joga pro cria caralho Joga, 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 joga pro cria caralho Joga pro cria caralho Joga pro cria caralho Joga pro cria caralho Joga, em braço, em braço, em braço Joga, ela joga, 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 Todo final de semana lá no bairro é putaria Ela não aguenta ver quando passa que eles criam Os criam, os criam Joga pro criar caralho Joga, joga , joga Joga, joga Ela joga joga Joga, joga, joga Eu só quero Rick Bass, Rick Bass, Rick Bass, Rick Bass Imagina aí que a sua bunda é o martelo Imagina aí que a sua bunda é o martelo Imagina aí que a sua bunda é o martelo Imagina aí que a sua bunda é o martelo Bate no prego, no prego, no prego, no prego, no prego, no prego Bate no prego, no prego, no prego, no prego Bate no prego, bate no prego, no prego Levei ela pro Mac, ela não quis não Levei ela pra Samboy, ela não quis não Levei ela pro Mac, ela não quis não Levei ela pro Bob's, veio e fala Só quero becar, só quero becar 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 E eu quero botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Chavax, caxavax, caxavax Cachelô? Rapaz, mulher e gente da porra, ó Ela não quer comer nada, meu irmão Levei ela pro Mac, ela não quis não Levei ela pra Samboy, ela não quis não Levei ela pro Mac, ela não quis não Levei ela pra Bob's, ela veio e fala Só quero becar, só quero becar Só quero becar, só quero becar Só quero becar, só quero becar E agora vai, 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 vai E eu quero botar, vou botar, vou botar Levei ela pra Samboy, ela não quis não Levei, eu levei, eu levei Não quero Eu levei Ela só quer becar, ela só quer becar Ela só quer Samboy, 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 Samboy Samboy, 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 Samboy Samboy Já vou O calo tá demais Eu quero água de coco O calo tá demais Eu quero água de coco O calo tá demais Eu quero água de coco O calo tá demais Eu quero água de coco Meu pau tá pegando fogo 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 Vai, 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 vai Meu pau tá pegando fogo, meu pau tá pegando fogo Meu pau tá pegando fogo, tá quentinho Meu pau tá pegando fogo, meu pau tá pegando fogo Meu pau tá pegando viada Rapaz, tá 40 graus Salvador, né, véi? 40 graus, né, véi? Porra, agora de pouco o cara pra caralho Não tô entendendo mais nada Hora é 5, outra hora sobe é 10 Quero mandar um salve aí Brasílias Cantagalo Barra Grande Praia do Meio Itaparica Boa Viagem Tubarão São Tomé de Paripe Todas as frases, véi Ó, 40 graus Essa mina é saliente 40 graus, baby Oi Essa mina é saliente 40 graus Oi Essa mina é saliente Caralho Que pepeca quente Quente 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 Que pepeca Vai, 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 vai Caralho Que pepeca Tá quentinha, tá quentinha Essa pepeca, véi Caralho Que pepeca quente Quente, 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 quente Olha o suíque, é grude ladrão, vai, vem Oi, o calor tá demais, eu quero água de coco O calor tá demais, eu quero água de coco O calor tá demais, eu quero água de coco O calor tá demais, eu quero água de coco O pau tá pegando fogo, o pau tá pegando fogo Meu 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 pau tá pegando fogo E brasa, e brasa que sinique pegou, véio Vai, vai, oi Meu pau tá pegando fogo Tá pegando fogo, tô quente, tô quente Meu pau tá pegando fogo Ó, tá pegando fogo Vem meu lançando aí Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente Caralho, que pepeca quente, quente, que pepeca, vai, 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 vai Caralho, que pepeca quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente Já foi! Aí, os cara do paredão, que tá aqui fortalecendo Botando o som no talo, pra ver o gravinho batendo Os cara do paredão, que tá aqui fortalecendo Botando o som no talo, pra ver o gravinho batendo Isso mulher, pulsa essa bunda vai Empina essa bunda mulher Pulsa essa bunda, pulso, empina essa bunda Pulsa essa bunda É agora, o grave batendo, bunda descendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Grave batendo, bunda descendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo Vai, oi, o grave batendo, bunda descendo Desce, desce, desce ela, desce, desce Desce, ela, desce, desce Desceu pra mim batendo, bunda descendo, 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 descendo Vem, Drum Boy E aí, paredão? Fala comigo, pai Um abraço aí pra RG, paredão Soneca, paredão Marreto, paredão MV, paredão Paraty, malvada FR, paredão TAB, paredão Já vai, paredão É agora, mulher, o grave batendo, bunda descendo, 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 descendo O grave batendo, bunda descendo, 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 descendo Vai, 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 bunda, 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 bunda Desce, desce, bunda, desce Desce, desce, desce Desce grave, grave, tá batendo, vem Bunda, bunda, desce, desce, bunda Bunda, bunda, para o swing, ganha groove de ladrão, vem Vambora, ó, os caras do paredão Que tá aqui fortalecendo, botando o som pro talo Pra ver o grave batendo Os caras do paredão, que fortalecendo Botando o som pro talo, pra ver o grave batendo Isso mulher, eu tenho controle da sua bunda Xereca do mal, essa bunda é do mal Essa bunda é do mal, mulher, essa bunda é do mal É agora, o grave batendo, bunda descendo Descendo, descendo, descendo Desce, desce, desce Grave batendo, bunda descendo Descendo, descendo, descendo Vai, 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 vai Bunda, bunda, desce Desce, desce, bunda Desce, desce, desce Desce, ela desce Desce, desce Desce, desce, desce Já foi Foi, o grave batendo Bunda descendo Dentro do meu quarto Tu só ouve a batida 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 Dentro do meu quarto Tu ouve a batida É só das batidas É só das batidas Oh, Poc Ciclocos Vapo Vapo, dentro da sua piri E toque, e vapo, e vapo é poque Vapo, vapo, vapo è poque Dentro do meu quarto tu só ouve duas batidas Poc Poc Vapu Vapu Dentro da sua periqueta Poc Poc Vapu 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 Dentro do meu quarto tu só ouve duas batidas Dentro do meu quarto tu só ouve duas batidas Poc Poc Vapu Vapu Dentro da sua periqueta É Poc Vap Poc Vapu VapuVapu É Poc Vap é Poc Vapu É Poc Vapu É Poc Poc Vapu 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 É pop, é pop, é pop, wrapo, é v poque, é pop, é pop, nonprofits, é pop,profit, é todo, vapor, 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 vapor. É pop! É pop! E aí bebê? E aí amor? Você tá bem vira, tá bem? Tá bem, Vida. Saudade de você. Saudade do que a gente já viveu. Não viveu ainda, né? Quero só pepequinha, bebê Aí, caralho Eu já tenho dois meses com a novinha Eu já tenho dois meses com a novinha Nunca te pedi foi nada Não venha com conversinha Nunca te pedi foi nada Não venha com ladainha Me dá sua xerequinha Me dá sua pepequinha Me dá sua xerequinha 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 Deixa ela à vontade, deixa ela, velho Deixa ela Eu tô minha xerequinha Eu tô minha xerequinha Eu tô minha xerequinha Eu tô dela todinha Eu tô minha xerequinha Eu tô minha xerequinha Eu tô bem xerequinha, tô bem lá tudinha Eu tô bem xerequinha, eu tô bem xerequinha E o boto na xerequinha, e o boto na xerequinha E o boto na xerequinha, e o boto na xerequinha E o boto na xerequinha, e o boto na xere Olha o swing girl, vai E eu já tenho dois meses com a novinha Já tenho dois meses com ela, velho Com a novinha, nunca te pedi foi nada Não venha com conversinha, nunca te pedi foi nada Não venha com ladainha, me dá sua xerequinha Me dá sua xerequinha Me dá sua xerequinha Me dá sua xerequinha Deixa ela à vontade, eu quero escutar ela, vem Deixa ela, vem Eu tô minha xerequinha Eu tô minha xerequinha Eu tô pela todinha Eu tô minha xerequinha Eu tô minha xerequinha Eu tô minha xerequinha E o boto na xerequinha E o boto na xerequinha E o boto, e o boto, e o boto, e o boto Já foi! Friza! Friza! Eu estou nervoso Eres tão nervosa Que checa quente Checa gelada Tem aqui 18 Viagem, caralho Chama a sua amiga Pra dançar com a checa Chama a sua amiga Pra dançar com a checa É o baile do trepa Tu pega e não se apega Mete, mete, bota, bota Tira, tira Trepa, trepa Mete, mete, bota, bota Tira, tira Trepa Trepa, trepa Vai, 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 trepa, vai Trepa, trepa Vê no salim Mete, mete, bota, bota Tira, tira Trepa, trepa Mete, mete, bota, bota Tira, tira Trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Vai, 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 vai Trepa, trepa, ela trepa 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 Trepa Olha o swing, que é o clube de ladrão, vai, vambora Caralho, chama a sua amiga pra dançar com a tcheca Chama ela, chama a sua amiga, vai, sepa tcheca Eu baile no trepa, tu pega e não se apega Mete, mete, bota, bota, tira, tira, trepa, trepa Mete, mete, bota, bota, tira, tira, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa E brasa vai, não para não Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa Viaja, viaja Mete, mete, bota, bota, tira, tira, trepa, trepa Mete, tem que meter, meter, mete, a bota Trepa, trepa Trepa! 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 Crepa! JÁ FÔI! Aí! Chega a sexta-feira É certo ela falar Amor, cadê o fake? E federal vou mandar Chega a sexta-feira É certo ela falar Vida, cadê o pix, amor? Eu falo, já vou mandar Mas eu te dou o pix, é só mandar a chave Mas eu te dou o pix, é só mandar a chave A chave na sua pepeca A chave na sua pepeca A chave na sua pepeca Eu quero sua chave, eu quero sua chave, eu quero sua chave A chave na sua pepeca Vira o sol A chave na sua pepeca Você quer o pix, quer vida? Eu quero o pix, amor Só você me manda a chave, porra Adianta o lado, vida Demora sua bebida Eu te dou o pix, é só mandar a chave Mas eu te dou o pix, é só mandar a chave A chave na sua pepeca 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 Bora se ligar, eu vou embora vai Chega sexta-feira Recerto ela falar Eu falo já vou mandar Chega sexta-feira, é certo ela falar Eu falo já vou mandar Mas eu te dou o pix, é só mandar a chave Eu te dou o pix, é só mandar a chave A chave na sua pepeca, a chave na sua pepeca A chave na sua pepeca, a chave na sua pepeca Não para, não para, não para A chave na sua pepeca, a chave na sua pepeca Cadê a chave na sua pepeca, manda a chave Eu vou mandar chave, manda a chave Já foi! Se ela quer leitinho, véi Dá leite a ela, pô, leitininho, pô, leite do branco, pô, da fábrica, né? Natural, natural, ela é natural Viaja na onda Desce lambendo, sobe enxugando, que eu tô adorando Desce lambendo, sobe enxugando, que eu tô adorando Prende e solta com carinho, solta com carinho Prende e solta com carinho, solta com carinho Ela quer leitinho, leitinho, leitinho Ela quer leitinho, leitinho, leitinho Ela quer leitinho, leitinho, leitinho Dá leite a ela, dá leite a ela, vai, vai, vai Pagoda Universal, André C. Dezo, moral de Picoara Oere C. Dez, do C. Dez Mostra a sua horte divulgações Ruquinhas divulgações Se ela quer leite, dá leite a ela Se ela quer leite, dá leite a ela Se ela quer leite, dá leite a ela 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 Prende e solta com carinho Solta com carinho Ela quer leitinho, leitinho Ela quer leitinho Ela quer leitinho, leitinho Ela quer lentinho, ela quer lentinho Fala isso, Igor, vou pô Oh, eu se lambendo, sobe me olhando Que eu tô adorando Eu se lambendo, sobe a pô Que eu tô adorando Vem de soltar com carinho Soltar com carinho Ela quer leitinho Leitinho, dá leite a ela, mas dá leite a ela vai Ela quer leitinho Ela quer leitinho Em braço, em braço, em braço Ela quer leitinho Leitinho, 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 é leitinho E aí? Vou de Big Cross, tô todo alinhado, tô todo de lá costado Elas não entendem nada Caralho, vou de Big Cross, 24k Camisa da Lacoste, todas elas que me dá Com o mano Chavasca, é porcais Com o mano TH, porra, é porcais Com o mano Rick Best, porra, é porcais Com o mano Trombone, é porcais É pau nas piranhas louca É pau nas piranhas louca É pau, 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 é pau É pau nas piranhas louca É pau nas piranhas louca É pau nas piranhas Johnny Son Divulgações, Gustavo Cardoso CDs, Henrique Divulgações, Jaquiel CDs Com o mano Chavasca, é Tocás Com o mano Yuri, é Tocás Com o mano TH, porra, é Tocás Com o mano Rick Bass, porra, é Tocás É pau das piranha louca Galera do Gueto, Marcelo Cedês e a Chão de Jacuípe É pau das piranha louca 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 Vem, tem a grave A gente é seu limite, velho Tirou o freio, tirou o freio, tem que sair da frente, velho O trem não para, o trem não para Viaje na onda, aí ó Papi no Insta, tudo ok Várias fotinha dela, chamo Uber, já paguei Hoje eu taco nela, se moço filho taco nela Cajazeiras taco nela, Lauro de Freitas taco nela Taco na pepeca dela, linha 8 taco nela Engenho velho taco nela, Cajazeiras taco nela Taco na pepeca, eu taco tudo na pepeca Taco tudo na pepeca, eu taco tudo, 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 tudo na pepeca Eu taco tudo na pepeca, eu taco tudo na pepeca Eu taco tudo, 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 eu taco tudo, 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 tudo. Viagem na onda, deixa eu explicar um bagulho aqui, deixa eu explicar um bagulho. É não, Ildo? Já deve ter acontecido com a maioria dos caras aí, pô. Já chegaram no Instagram, começaram a trocar ideia com a mulher, pô. Aquelas ideias, altas ideias, bagulhos quentes. Tá ligado? Altas ideias O cara marca de sair com a mulher Independente de onde ela seja A gente tem que tacar tudo Quem libera a culpa é a ML Eu taco tudo na bebeca Taco tudo, tudo, tudo Eu taco tudo, tudo Eu taco tudo na bebeca Eu taco tudo, 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 tudo Vai, 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 em braço, em braço, em braço, vai Eu taco tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Tudo na bebeca Eu taco tudo, tudo Eu taco tudo, tudo Eu taco tudo, tudo Bora o suído é grande, nós não, vem, vem Ó, tô aqui no Insta, tudo ok Várias sortinhas dela, chamam o pé de rapa O bora hoje, eu taco nela Cajazeiras tá com ela O de frentas e eu taco linha 8 Taco, eu taco na bebeca Cajazeiras tá com linha 8 O daque enchei o velho O daque eu taco na bebeca Eu taco tudo, 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 tudo Eu taco tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, eu taco tudo na bebeca Taco tudo na bebeca Em braço, em braço, em braço, em braço, vai Eu taco tudo, tudo, tudo Eu taco tudo, tudo, tudo Na bebeca Eu taco tudo, tudo, tudo Tá bebeca Na bebeca Tá bebeca Tá bebeca Aê! Puto cafajeste O jeito que ela gosta, o jeito que ela ama Ela já gosta de uma louca, véi Ela gosta de uma louca de moto, véi Ela gosta de uma louca da XRE, véi Aí ó, caralho, puto cafajete, cara de batido Caralho, marketing do enquadro, o jeito que ela gosta Os plegóis, meu Deus, a tica é perigo Caralho, sobe no serrão pra roça do meiota Ela roça, roça, roça 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 Viajo na onda, bora fazer agulhinha agora Bora fazer agulhinha Isso, isso, você quer dar com sua amiga Bora fazer um faz de conta Pega na mão de sua amiga agora Pegou na mão dela Junta, junta, eu disse tem que juntar É o momento de roçar com ela Ah, tô com vergonha, não tem negócio de vergonha Cola na amiga, vai Cola na amiga, vai Cola na amiga, vai Cola na... é putaria, oi Ela roça, roça, roça 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 Ela roça, roça Ela roça, roça, roça Vai, 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 vai Ela roça, ela roça, ela roça Pega facial, bora, gruta Vai, caralho, mudo, cafajeste Cora de bandido Vambora Maquete de quadro, jeito que ela gosta Os playboy, meu Deus, fatica é perigo Caralho, sobe no serrão, roça no meiota Ela roça, roça, roça Ela roça, roça, roça Pedro, atualizações Luís, pagodão V. Gabriel, C. Dez Rogério, C. Dez D. Deu, pagodão Ela roça, ela roça, ela roça Ela roça, ela roça, ela roça Ela roça, ela roça, ela roça Ela roça, roça, roça Ela roça, roça, roça Roça, roça, roça Roça, roça, roça Oi, amiga Oi, vida Fala comigo, bebê, fala Tô aqui, amor Oi, amiga Oi, vida Você que ama a sua amiga Olha pra cara de sua amiga Fala assim pra ela Oi, amiga Oi, vida Amiga que é amiga Chama ela de vida Convida pro Zulês, caralho Depois senta e quica Amiga que é amiga Chama ela de vida Convida pro Zulês Depois senta e quica Oi, amiga Oi, vida Oi, amiga Oi, vida Oi, amiga Oi, vida Oi, amiga Oi, vida Senta e quica Senta e quica Senta e quica Senta e quica Senta ela senta Senta ela senta Senta e quica 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 Vai, 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 vai Vai no chão Deixa eu falar um bagulho, deixa eu falar um bagulho aqui, trocar ideia Deixa eu trocar ideia, mil drag com as meninas, pô Tudo bem? Olha pra sua amiga e fala, eu te amo amiga Diz isso, eu te amo vida Fala assim pra ela, vai Oi amiga, oi vida, oi amiga, oi vida, oi amiga E agora vai no chão, esse momento vai Senta e quica, senta e quica, senta e quica, senta e quica Ela senta, 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 ela senta, senta, senta Senta e quica, senta e quica, senta e quica, senta e quica Embrança, embrança, embrança E senta, ela senta, ela senta Amiga que é amiga, chama ela de vida Convida pros o ex, depois cê tem quica Amiga que é amiga, chama ela de vida Convida pros o ex, depois cê tem quica Oi amiga, oi vida, oi amiga Oi vida, oi amiga, é agora vem no chão Oi, senta e quica, senta e quica Senta e quica, senta e quica Ela cita, vitam cd's, jane cd's Contraver atualizações, desenhos, desenhos É agora cê tem quica, vem no chão, vem no chão, vira, vai Me senta e quica, senta, ela cita, ela cita, senta Senta, senta, ela cita, senta, senta Ela cita, senta, senta, senta Então fala pra ela Oh, oi amiga, oi vida Sacra Produções, 9, nave 2, 2, 1, 2, 2, 5, 5 Chavasca, gravações Alô meu veinho Solta esse médio pai, estrala Vambora É o princípio delas bebê Chegou o momento de separar os adultos das crianças Chegou o momento de separar os adultos das crianças Vambora, vambora Sui Chegou o momento de separar os adultos das crianças Que já se utilizava outra Música 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 Música